Muito boa noite Marina, a gente vem chegando com a agenda de festas e eventos aqui da nossa cidade O nosso novo quadro aqui do Boa Noite Cidade, a gente vai estar toda sexta-feira divulgando E a gente inicia aqui com o Damaru Hoje tem festa no Damaru, dia 1º do 11, e vai estrear um novo cardápio de drinks Então hoje tem promoção para as meninas que adquirirem o seu ingresso Vão estar ganhando já uma caipirinha para começar aquele esquenta na noite Show com o Lucas Corade, então para você que curte o sertanejo, hoje tem festa no Damaru, Damaru Western Tem também no Bar 52, amanhã dia 2, o show com o Maicon e Pontel, para você que curte um rock'n'roll Todos os caminhos levam até o Bar 52, tocam muito Pink Floyd, Queen, Creedence, ACDC E tudo mais, grandes clássicos do rock'n'roll amanhã no Bar 52, dia 2 E a galera deixou um recadinho aqui para a gente, vamos conferir É galera de Lagoa Vermelha, aqui quem fala é o Pontel E nós estaremos nesse sábado, dia 2 de novembro, com clássicos do rock com o Maicon e Pontel No Bar 52, em Lagoa Vermelha São vários clássicos do rock em versão acústica Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors, Creedence, Die Straits, rock nacional E a gente vai estar fazendo para vocês aí um show consagrado Tem muitos anos de estrada no Bar 52, em Lagoa Vermelha E aguardamos vocês, que o bom e velho rock'n'roll Valeu! A gente vai ficando por aqui, toda sexta-feira agora a gente vem com a agenda cultural Com a agenda de festas e eventos aqui para o Boa Noite Cidade Divirtam-se!